bati por fora cadê esse cara de cor??? bati por fora bati por fora bati pelo conder o conder Tchau, 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 tchau. Tchau. Veja! Veja! Agora vai a disposição do que... Vleva-nos,�aku. Não boleh thank você su唱 aqui. Fui de novo! Fui de novo e eu. Fui de novo. ああ bem? Fui de novo. Está comissionagem, está comissagem? Esse do seu pão pra cá. Não, não, não! SOBRE NO VEMANDY GISLANDAS NÃO TKA É Eu quero dizer Mestra Eu quero dizer TKA 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 E그만 Pena forte. Não, 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 não. Mas não é o peticiê. Tuca aí, é aberto. Tuca aí. Tuca aí. Tuca aí. Só que eu ia aqui. Eu não sou o senhor. 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 Não, 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 não. Ele vai ficar quieto. Não é isso. Meu capitão é Tikao Simba. A sua vida, você pensa assim? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Meu capitão é Tikao Simba. Não é isso. Não é isso. Oh, Zapa. Você é um cã, você. Se você vir aqui para mim, eu vou te mostrar o progresso. Vou te mostrar o progresso. Então eu vou te mostrar. Ele vai ser tão capaz. Ele vai ser tão capaz. Ele vai ser tão capaz. Isso é que o dia. É isso, ele vai sermado. Não é isso. Ele vai ser tão capaz. É isso. Não é isso. Vámonos, me dizem! Vámonos, meu capitão. Correrem, meu capitão. Meu capitão. Não podemos... Não podemos conseguir todos os nossos autores ! Vámonos, meu capitão! Não é sua solução! Você não vai me seguir, meu deço! Me dizem o meu corpo. Não precisa... Seja. Não é sua solução! Meu capitão! Estávamos! Meu capitão, meu capitão, meu capitão, meu capitão Terceiraいます Cada um reújiste alguma coisa Devemos um minuto A Tika! 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 Tika!